Aconteceu no último sábado, dia 8, em Tangará, a manifestação em prol da jovem Vanessa Martins de Pinheiro Preto, que foi brutalmente assassinada em maio. A manifestação teve como objetivo o pedido de justiça e pena máxima aos autores do crime, que respondem o processo em regime fechado. De acordo com o pai da vítima, Itacir Martins, este movimento é de extrema importância para que motive as pessoas a abraçarem todas as causas de feminicídio e fortalecer a justiça. Pois é, esse movimento de hoje, nós estamos aqui para pedir justiça pela morte da Vanessa e também pedir pena máxima para esses indivíduos. Não pode passar impune, porque daqui a pouquinho, porque é réu primário, acabam de repente, por uma brecha da justiça, acabam sendo soltos. Então a gente está pedindo a pena máxima, porque foi um crime premeditado, eles planejaram esse crime aos menos uns 15 dias, sendo que o cara era namorado da menina, toda noite ela ia pousar na casa dele, então nesses últimos 15 dias ela estaria dormindo do lado do assassino, enquanto ele planejava a morte dela e ela falaria que amava ele. Então veja o tamanho da bandidagem do cara. Para todos os outros casos que está acontecendo feminicídio, que videira vem acontecendo frequentemente, na região toda, então isso aí tem que parar com esse feminicídio, porque você pode ver que cada 10 mortes, 9 é de mulher, então tem que parar com esse negócio de machismo e achar que é porque é homem que pode. Não pode não, nós viemos de uma mulher, então nós temos que estar respeitando e preservando a mulher. Então, vamos lá.